E aí agora agora sim chegando no camping de uma cachoeira chamada São Jorge em Ponta Grossa Ah já tem até uma vista boa daqui do próprio campo, vamos ver como que funciona, cheguei, cheguei, agora olha a Kombi ali, olha o restaurante aqui, olha o riozão descendo ali, que vai ali embaixo, por mar na cachoeira, que amanhã a gente vai dar um pequeno tempo. Isso aqui no verão deve ficar uma coisa de louco, é muito gostoso gente, vocês não tem noção, é cheio de quiosques aqui, quiosques não né, mesas assim para poder ficar ali embaixo das árvores, para poder fazer churrasco, enfim, e o camping vai até lá embaixo, ou melhor, ou melhor, até lá para baixo. Olha que grande, olha ali a lua, a lua parou de chover e parece que o dia promete. E aí meus amigos, bom dia, olha só, olha só que coisa linda, dormir perto de um rio desse, descendo ali, já tem uma quedinha d'água ali em cima, ali embaixo tem um poço, que a gente já vai passar por aí o dia. E a gente vai descer agora ali numa cachoeira, vai fazer uma caminhadinha aqui, fazer uma trilhazinha e vai descer numa cachoeira chamada São Jorge. Gente, pelas fotos a cachoeira é bem bacana, vamos lá acompanhar. Vou virar aqui para vocês e a gente vai descer aqui beirando o rio, beleza? Agora sim, galerinha, olha isso, que coisa legal, hein? Esse barulho do rio ontem, então, depois da chuva estava forte. Pensa você dormir num sossego, só tenho eu no camping. Pensa você dormir num baita sossego, com barulho de água assim, ó. A caminha está bem ali, ó. Dá para ver o teto ali, ó. É próximo daqui, dá uns 50 metros daqui, ó. Então, eu vou dormir com um barulho desse aqui e barulho de grilo. Olha aí, olha isso, gente, que coisa bonita. Vou descer aqui um pouquinho. E vou fazer vários videozinhos, viu? Porque, pelo jeito, aqui a coisa é muito bacana. E aí, pessoal, que tal fazer um churrascão, um dia de calor, numa área dessa daqui, hein? Olha só que coisa gostosa. Olha ali, ó. Gente, que área gostosa, gente. Vocês não sabem o que é isso. Fazer um piquenique. Num lugar assim, ó. O cheiro dessas árvores aqui, ó. Muito gostoso. Vocês não têm noção. Pena que não dá para passar pela câmera aqui. Aliás, pela câmera não dá nem para passar direito aqui. Qual que é a graça do lugar aqui, né? O encanto do local. É muito gostoso. Qual que é a graça do lugar aqui, né? Mais uma quedinha d'água aqui. Mais um poço para tomar banho. E lá, Yá, viu? Como eu gosto desses lugares aqui. Vamos acompanhando aqui, ó. Essa linha está para cá. E aqui a dica é sempre ir margeando o rio. Ali, ó. Conseguem ver comigo já aquela formação rochosa ali atrás, ó? Sinal que já estamos chegando. Já estamos perto aqui da cachoeira. E pelo barulho aqui da água... Deve ser bem pertinho mesmo. A inclinação deve estar toda por ali. Deve ser bem pertinho. Tchau. É, pelo que eu tô entendendo, dá pra enxergar ali uma placa, vamos ver se eu consigo ampliar ali, tá vendo aquela placa ali, ali deve dar a parte da queda da cachoeira, vamos lá. E aqui a formação meio que de um cânion, né? Então a gente vai seguir a trilha, ou a cachoeira, ou o riozinho aqui, até onde a gente conseguir, até onde a gente achar viável. Vamos lá. Olha isso, pessoal. Já começam aqui umas gargantas, enfim, onde descem. Olha lá. Aqui é a trilha da cachoeira, que é pra lá. Mas aqui também deve ter uma vista bonita ali da cachoeira. Vamos lá de novo. Todos os pontos que eu puder chegar, eu vou chegar. E aí? Olha só. Que lindo. Olha isso. Que coisa linda. Que coisa linda. Que lugar lindo, hein? Que lugar lindo. Vamos ver aqui um pouquinho, né? Para frente. Essa aqui é a parte alta da cachoeira. Essa aqui é a parte alta da cachoeira, né? Uma bitola da cachoeira. Música Vem lá. Música Música Não, olha o equipamento do pessoal ali, ó. Que tá fazendo rapel. Rapel. Música E aqui é a parte alta da cachoeira. Agora a gente vai pegar e vai descer pra poder ir lá vendo de baixo pra cima. É, agora vai chegar uma parte aqui que talvez eu tenha que desligar um pouquinho, guardar equipamento aqui na mochila pra gente poder descer. E vai ser por aqui, ó. Vamos ver se é trilhazinha aqui. Vamos riscar. É, não, né? Tá tranquilo, não é tudo isso, não. Tá ligando aqui pra baixo? Tem umas escadas aqui. Olha isso. Tem umas escadas na rocha. E aí? Vamos entrar no buraco? Vamos entrar no buraco ou é por ele o possível? Vê agora. Vixe marinho! Eu acho que é pra lá. Passar aqui. Corregar. Mas até a própria natureza aqui foi bem generosa Ela desenhou aqui essa escada aqui pra gente E aí, ó Tá vendo? Eu vim dali, ó Vim descendo umas escadinhas aqui Feitas das próprias pedras E aqui tem uma parte, ó Tem a corda aqui na parede Um corribão Pra gente ir segurando Mas é bem tranquila, porque Além da corda aqui pra te dar o apoio São degraus São degraus aqui que você vai descendo É mais pra ter um apoio mesmo A gente vai debaixo E aí Esse balanço aqui porque eu enrosquei Olha isso Eita, que coisa linda Vou descer ali, ó Vou dar uma pausa, beleza, pessoal? Cheguei! E olha quem tá aqui comigo O sol! E olha onde eu tô Olha que coisa linda É lindo demais, gente É lindo demais Cachoeira Salto de São Jorge E a trilha continua aqui, hein? A caminhada continua Vamos descer um pouco mais ali Vamos continuar na trilha Valeu!